Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um vídeo para você praticar o seu inglês, mais especificamente para você praticar o ING, o gerúndio, ou o TO com os verbos. Esse exercício apresenta 58 frases que eu tirei do meu treinamento de Strava e Seu Inglês, que é um curso intermediário, e é um vídeo para você praticar porque já tem muito vídeo para te ensinar quando usar o ING, quando usar o TO, e se você tiver alguma dúvida sobre isso também, tem os posts lá no blog, deixei aqui na descrição do vídeo os links para você dar uma lidinha e depois praticar com o vídeo. Lembra também que esse é um vídeo mais longo, então eu vou te dar algumas dicas para você estudar. Primeiro, você pode assistir o vídeo inteiro, analisar as frases, ver como elas são construídas, a estrutura da coisa toda, e depois você pode voltar ao vídeo e fazer o exercício por si mesmo. E como no vídeo já tem a resposta, é só você dar um pause no vídeo, depois tocar novamente para conferir. Lembra de deixar aquele like lindo que você sempre deixa para mim, e se você animar, mas animar muito porque está frio, se inscreve no canal. O canal está crescendo novamente e é graças a você. Agora, sem mais delongas, vamos começar? Bom, e temos o Fluency Practice com algumas frases para você traduzir de volta para o inglês usando o gerund ou infinitivo e também trabalhando com as suas preposições. Alright? Vamos lá? Não suporto ver essas placas. Comer no restaurante é algo que eu realmente gosto. Eating at a restaurant is something I really like. Fast food é pior do que fumar. Junk food is worse than smoking. Parou de chover alguns minutos atrás. It stopped raining a few minutes ago. O Davi parou de fumar. David stopped quit smoking. Você se importaria de abrir a janela? Would you mind opening the window? Continue trabalhando. Não pare. Keep working. Don't stop. Estou considerando ir a Paris. I'm considering going to Paris. Eu adiei fazer a tarefa. I postponed, put off, doing my homework. Eles falaram sobre comprar um carro novo. Estou planejando ir a Chicago na semana que vem. I'm planning to go. I'm planning on going to Chicago next week. Esqueci de comprar arroz quando fui ao mercado. I forgot to buy rice when I went to the market. Decidi comprar um carro novo. I've decided to buy, get a new car. Ele prometeu não se atrasar para o casamento. He promised not to be late for the wedding. Que horas você quer que eu esteja aqui? Quero que você esteja aqui até as nove horas. I want you to be here by nine. Ela fingiu estar dormindo. She pretended to be sleeping. Ele pretende ser médico quando crescer. He intends to be a doctor when he grows up. Meu filho se recusa a comer ervilhas. My son refuses to eat peas. Eu tento chegar na aula na hora certa todos os dias. I try to arrive in class on time every day. Ela começou a falar sobre seu problema. She started to talk, talking about her problem. Que horas você terminou de fazer aquilo? What time did you finish doing that? Por favor, pare de falar tão alto. Please, stop talking so loud. Você se lembrou de dar comida para o gato hoje? Did you remember to feed the cat today? Você não se lembra de ter dado comida para o gato hoje? Don't you remember feeding the cat today? Ela parou para comer um sanduíche. She stopped to eat a sandwich. Ele parou de comer a sanduíche, pois quer perder peso. He stopped eating sandwiches because he wants to lose weight. Estou considerando me mudar para um novo apartamento. Meu chefe se recusou a me dar um aumento, então eu pedi as contas. Meu chefe se recusou a me dar um aumento, então eu pedi as contas. Minha esposa não suporta dormir num quarto com todas as janelas fechadas. Minha esposa não pode dormir num quarto com todas as janelas fechadas. Obrigado por abrir a porta. Thank you for opening the door. Estou preocupado em me atrasar para o show. I'm worried about being late for the concert. Você está interessado em ir ao museu conosco? Pedir desculpas por ter me atrasado. I apologize for being late. Você tem medo de voar em aviões pequenos? Are you afraid of flying in small airplanes? Estamos animados para ir ao jogo de futebol. Ele insistiu em pagar a conta do restaurante. Ele insistiu em pagar a conta do restaurante. Não estou afim de comer nada agora. I don't feel like eating anything now. Me perdoe por não ter ligado para você mais cedo. Estou cansado de morar com cinco colegas de quarto. I'm tired of living with five roommates. Vamos planejar de nos encontrarmos no restaurante às seis. Quem é responsável por limpar a recepção? Quem é responsável por limpar a recepção? A polícia nos impediu de entrar no prédio. The police stopped, prevented us from entering the building. Não sou bom em fazer isso. I'm not good at doing that. Eu acredito em contar a verdade. Não importa o que aconteça. I believe in telling the truth, no matter what. Gostaria que o tempo melhorasse. Estou cansado de ficar aqui dentro. I wish the weather would get better. I'm tired of being in here. Não vou nadar porque tenho medo de me afogar. I won't go swimming because I'm afraid of drowning. Ele está nervoso de conhecer os pais da sua namorada pela primeira vez. He's nervous about meeting his girlfriend's parents for the first time. Não sei como agradecer por ter me ajudado. I don't know how to thank you for helping me. Você está interessado em ir a uma tourada? Are you interested in going to a bullfight? Por que você sempre se preocupa em agradar seus pais? Why do you always worry about placing your parents? Está afim de me dizer por que você está tão triste? Do you feel like telling me why you're so sad? Me perdoe por ter mentido para você. Forgive me for lying to you. Ele insiste em pagar por tudo quando saímos. Ele insiste em pagar por tudo quando saímos. Não sou muito bom em lembrar nomes. Eu não sou muito bom em lembrar nomes. Como você impede que alguém faça algo que você sabe que é errado? How do you stop someone from doing something that you know is wrong? A Ana cometeu muitos erros no seu emprego. É por isso que estava com medo de perder seu emprego. A Carmen se recuperou do resfriado, ficando na cama e se cuidando. A Carmen se recuperou do resfriado, ficando na cama e se cuidando. A Carmen se recuperou da pesquisa. A Carmen se recuperou do resfriado. Obrigado.